Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minha Vida É isso rapaziada, mano, sabadão né mano, ô glória a Deus Glória, glória a Deus Sábado, ficar descansando um pouquinho em casa, amanhã é domingo, só de boa Né Pierre, olha pra mim, só de boa né pai, eu e o senhor Tá bom, tá nem aí né, agora tu vem né, compre um presente pra tudo que é Ralf, vai ter, vai ter um negócio que eles gostam muito rapaziada É isso aí, mas antes de eu dizer o que é, a segunda surpresa que eles gostam pra caramba Eu vou mostrar aqui, eu comprei outro presentinho pra eles, a gente já tinha comprado já, sendo que um Ralf deu fim e o outro ele extra saiu todo, tá ligado Mas a galera tá perguntando aí, quanto foi que o Ralf deu fim né, ele tá perguntando A galera, quanto foi que o cachorro deu fim Mas ninguém já perguntou Ele perdeu, levou o brinquedo dele pra fora lá e desapareceu E ele só tá com um, então a gente comprou mais dois Porque é um brinquedo mano, que é o único que eles gostam, amam de paixão e tem até briga Então a gente comprou dois, sem que o problema é que o cachorro menorzinho, ele quer ficar com os dois mano Não se contenta com um só, tá ligado, só pra fazer raiva o outro Então vou pegar ali o presentinho dos dois, ver a reação deles quando eles verem isso mano, se liga só Olha, gente, esse aqui é o brinquedo velho, pois é gente, comprei outro rato pra eles Olha, esse só tem um, calma, calma, eu vou dar Eita, eita, calma, eita Eita, agoninha Olha, pegou Calma Ralf, calma, vai ter uma surpresa, calma Olha, vai ter um novinho, Pierre, viz E quando ele vê, cadê, amor? Tá aqui, ele escondeu o carro dele, gente Olha, dois novinhos Eita, poxa, dois novinhos A outra que não pula, ele não consegue Pula Tem um aqui, mano, tem um aqui, não é? Que não, que é o novo Olha, a vira que é o novo, olha Duvida que ele quer, velho Ai gente, esses aqui tá com as orelhinhas, com os bigodinhos Mas só vou dar aqui, vamos dizer, uma semana É, que ó, olha o estado do outro Com a cabeça estourada Dá o de Pierre que eu vou dar o de Ralph Toma o de Ralph Ai, calma, eu vou dar na minha mão Vai mudar ele, ué Olha, cada um com o seu, vô, Ralph Esse é o seu Ele vai pegar o de Pierre, viz Toma esse também, pronto Pronto, aí, dois, dois De dois, né? É, aí E ele toma com esse rato, né? Olha, eu tô brincando, ué Aí, joga o rato pra cima, me dá a gota Ele vai esconder por causa de Ralph, mano Mordendo o rato todinho Rato no brinquedo novo, né, pai? Então, ué Esse aqui é a pita, ué Eita Não, o teu é o de lá, rapaz Eu tô aqui, ó A pita é ele, amor Quem sabe que o dele a pita não A pita é também esse aí Mano, eles gostam Amam de paixão esses ratinhos, mano Ó, esse daqui já era Tá ligado? Mas é ele, Ralph, né, Ralph? É o meu velhinho, me dê E com o teu, Pierre Vê, esse é o teu Esse é o teu, viu, Ralph Vou botar o nome em cada um Ó, apitou, apitou Olha, olha Eita, pai Tá com o ratinho, é? É, pai É, eu gosto de paixão, pai Do ratinho Eu gosto, pai Não, Ralph, o seu é lá Toma, Pierre Toma Ele quer pegar o de Pierre E outra coisa que ele já perdeu um Já perdeu um, senão tinha quatro, ó Mas tu vai ver daqui a pouco ele pegar o de Pierre O de Pierre, beijo que o dele É muita alegria É isso, rapaz É, irmão, os cachorros gostam de rato, mano Peixe, peixe Com o peixe de ratinho pra ele, mano Brinca até 10 horas, viu, mano É isso Então, né, Ralph? Tá feliz? Empolgante Dei a benção, pai Olha a bidinha Tá feliz? Pega o ratinho Olha É isso E a gente, mano, pediu uma pizza Daqui a pouco tá chegando Ô, glória a Deus Uma pizza E eles gostam muito, tá ligado, mano De pizza Então, esperar chegar Mas os cachorros comem tudo, gente Eles só não comem ração Não tem jeito, não tem Eu tenho pena Eles ficam com fome, mano Já deixei eles sem comida dois dias Mas não comeram Ficaram dois dias que não comeram Ficaram magos E eu não aguentei E a gente dá comida a eles, tá ligado Um arrozinho com frango Desfiado Um fígadozinho Eles gostam É isso, beleza Graças a Deus Nunca passaram mal Tá ligado, mano? Um cachorro super sadio E a energia Lá em cima desse cachorro É isso, beleza? Todas as vacinas em dia Todas as vacinas em dia E é isso Então, vamos esperar a pizza chegar E, ó É, rapaz Eita, rapaz Meu ratinho Ele apita, rapaz Não, Ralph Ralph, o seu ali Vai pra lá Toma, toma Eles trocam Eles trocam Pronto Aí, fica com um E outro com o outro Esse Ralph é brigão, hein, amor Ele hoje vai dormir Com os trem agarrados Tu vai ver E lis E lis Uma Pintu Olha pai, que chegou pra nós pai, olha, olha pai, cadê, cadê pai, olha, olha o cheiro, cheirou, eita, cheirou pai, chegou a pizza rapaziada, olha mano, tá cheirando demais mano, cuida que era lá, cuida, olha a hora menino, acorda menino, olha mano, olha o outro, já cheirou na mesa, acorda, olha a pele, olha que suculência, vou dar, vou dar, calma, calma, me dá calma nessa hora, hoje não vai rolar, vai rolar, que coisa feia mãe, como é que vai dar, mas vai partir pra ele mesmo, é, bota aqui que eu parto, vai, eu parto, deixa eu ver se a pizza é boa né, ai rapaziada, não, as cabexinhas, só pô, as calabresas, a pizza é aquele cheiro, olha, tá maluca, me dê babá, hã, 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 muito bom mano, mano, não são muito chegados, a pizza não, tá ligado? Porque eu tô com a cabeça, queria comer pizza hoje? Porque eu não fiz, não tinha que soba, a gente ia comprar, ia que soba, mas não tinha. A mulher disse que mandou o cardápio, o que? E eu não sou muito chegada a pizza não Eu como assim, uma vez e outra Mas essa aqui tá gostosa, né mano? E a massa não tá seca, tá? Tá o ponto Ei rapaziada Mano, estamos aqui em outro dia Passou já alguns dias E eu tô aqui, mano, de boa Cheguei agora do trabalho E eu tô aqui com o meu velho e querido celular Né mano, olha aí Isso aqui, mano, é um A70 Tá beleza, mano? E assim Ele quebrou a câmera frontal E não tá atendendo minhas necessidades Tá novinho, mano, só isso aqui Que me atrapalhou, beleza? Como eu trabalho com redes sociais, né mano? Tem o meu Instagram, tem o YouTube Vira e mexe, tenho que tá fazendo Stories no Instagram e tal E tá complicado, beleza? E eu tô afim De outro celular. E aqui, ó, esse celular aqui Eu vou deixar pro meu comércio, né mano Que eu trabalho, então vou deixar pro meu comércio E vou comprar um pra mim, só pra meu Lazer mesmo, tá ligado? Um pessoal, entendeu? É o seguinte, eu tava aqui pesquisando Né mano, sobre celular, né? E um celular que tá muito assim Que o pessoal tá pirando nele no momento Né mano? É o celular da Chaio Cha... Cha... Xiaomi É isso aí Não entendi foi nada Da Chaio Da Chaio Da Chaio Cara, eu tô muito afim de um celular da Chaio Eu pesquisei um mano, que é o Chaio Como é? Poco X3 Tá ligado, mano? É isso mesmo É o Poco X3, não o Pro É o normalzinho Tem o Pro e tem o normal Eu gostei do normal porque ele ganha Pra mim, na minha visão Ele ganha na questão de câmera, né mano? Top, tá ligado? Pro que eu quero fazer Eu quero melhorar também aqui a qualidade dos vídeos aqui no canal Beleza, mano? Então, eu tava pesquisando sobre uma câmera Eu queria comprar a câmera igual a do Lucas Leira Mas no momento tá muito caro pra mim 4 mil reais e 500, mano Uma câmera dessa É tipo essa que eu tô usando Uma Sony Action Sendo que a dele grava 4K Né mano? É uma câmera mais topada Resolução é outra coisa, entendeu? Mas no momento não tá dando Aí eu queria comprar um celular, mano Que vai atender minha necessidade, tá ligado? E ele custa, mano O celular da Xiaomi, cara É muito, muito, muito Não vou dizer barato Mas pelo que ele oferece Ele é bem em conta, tá ligado? Pra mim tá ali boa Tem um investimento aqui pro canal Beleza, mano? Que as imagens aqui pra vocês E os meus vídeos vão ficar com uma qualidade melhor Porque ele tem uma qualidade excelente E é isso É um investimento que eu tô fazendo pro canal E tem os modos de câmera top Tem ele na cor azul Preto Cinza Prata Então eu vou pegar um cinza grafite, tá ligado? Mano, eu não gosto dessas paradas de cor muito Tô pensando em pegar Beleza? O que vocês acham? Quem tem um Xiaomi aí Um Poco X3 Comenta aí se ele realmente é bom Né mano? Pra gravação de vídeo Fotos Essas paradas Né? Eu vi alguns vídeos E vi que ele é bem top Tá ligado, mano? Eu vi também o Pro Mas eu não gostei muito Da qualidade de vídeo do Pro Né? Como eu gravo muito vídeo A noite Né mano? Que eu só largo a noite E a maioria dos meus vídeos Eu gravo a noite, mano Pra vocês Então ele tem uma qualidade muito boa E se sai muito bem, mano E uma iluminação pouca, tá ligado? E durante o dia melhor ainda Sem palavras, né? E a Xiaomi, né mano? Cara, é uma empresa Eu não tô fazendo propaganda não Tô fazendo assim Tô dizendo o que eu vejo por aí Que veio pra bater de frente Com o iPhone, mano Da Apple, tá ligado? Veio pra bater de frente Com o iPhone, mano Tem até uns vídeosão aí Né, mano? A Xiaomi ali já ganha, né? É, pra Samsung, né? Assim, a Samsung também tem as linhas dele Cada marca de celular Tem sua linha top, tá ligado? Mas vamos falar aí Que o pessoal tá mais comparando Com o iPhone, entendeu? Então, tipo A Xiaomi também tem um Um celular top, né mano? Que ali bate bem de frente Com o iPhone, tá ligado? Esse celular que eu quero comprar Já tô dizendo que é meu, ó Esse celular que eu quero comprar Ele tem uma qualidade, mano Bem top Bem superior É um celular intermediário Da Xiaomi, entendeu? Então, ele tem uma qualidade Que, mano Eu não esperava Ter um celular Do tipo dele ter Entendeu, mano? Então, tô pensando em comprar Então, se você quiser ver aí, mano A questão do Comparativo Né, mano? Do iPhone E o celular da Xiaomi Só pesquisar no YouTube, tá? Eu não vou fazer aqui pra vocês Porque eu não tenho um iPhone Se não, faria Mas não tenho Então, pesquisar no YouTube Vocês vão ver aí O Xiaomi Versus Um iPhone, tá ligado? É isso É isso, beleza? Então, comenta, gente Comenta aí se ele realmente é bom Né, mano? Se vocês comentarem bastante aí, mano Eu vou estar mandando um salve pra todo mundo No próximo vídeo, beleza? É isso aí Então, valeu E até a próxima E até a próxima